Esse tipo de coisa, é só ir lá e ver o vídeo que eu fiz, se você não viu o vídeo, tudo bem, mas um homem, que é pra ser homem de verdade, você deveria ter ido ver o vídeo que eu postei. Já tô por aqui com essas besteiras aí, essas molecagens, esse ego inflado do meio do fisiculturismo. Salve rapaziada, olha aqui, tio, trazendo mais um vídeo chato, rapaziada. Rapaziada, não é um vídeo que eu quero responder a ninguém, não é um vídeo que, ai, é treta, é polêmica, é um vídeo que eu acho necessário no sentido da distorção do que se fala, tá? Tô vestindo aqui uma camisa que o pessoal de Angola me deu, né? O pessoal de Angola sabe, uns trabalhos que eu já fiz quando o pessoal de Angola veio pra cá e depois a gente foi convidado pra ir lá em Angola pra ajudar o pessoal lá. E aí eu quis fazer esse vídeo aqui usando essa camisa. E rapaziada, vamos ver aqui o que é que o Toguro fala. E também vou mostrar pra vocês a forma como o Gorgonoide falou aqui, que eu achei totalmente desnecessária e até alterou também as minhas falas. Eu não vou pôr aqui o meu vídeo, até porque não sei se tem necessidade disso. Quem quis ver o meu vídeo viu, sabe que eu não falei mal do Toguro. Se você não viu o meu vídeo ainda, eu convido você, tá aqui no canal, né? Em momento nenhum eu falei, as coisas, foi totalmente distorcido tudo que eu falei, mas vamos lá. É, ó, primeiro de tudo, em momento nenhum eu bati na Shark, é só ir lá e assistir o meu vídeo, tá? Em momento nenhum, pelo contrário, até teve gente que falou assim, pô, tu fez vídeo pra defender a Shark, que porra é essa? Tem hora que a gente pergunta, e aí, um fala que eu defendi, outro fala que eu bati. A diferença é só que eu não fico, ai fulano, me dá meus 10%, ai Ramon, cadê os 10%, cremosinho, cadê meus 10%, a diferença é só essa, é só que eu não preciso desse ego. Cara, o ego é algo tão triste, tão ridículo, que, cara, eu não preciso ficar, ai, porque eu revelei fulano, ai, porque eu ajudei ciclano. Como eu falei pra vocês, falei sobre o dia que eu cheguei na mansão Maromba e o Pantera tava lá, não tinha o dinheiro do aluguel, o Davi também. Se bem que o Davi, eu gravei primeiro com o Davi, a integral contratou, depois o Toguro chamou, mas quem revelou realmente foi o Toguro. Quem tem o holofote, como eu falei no meu vídeo, né, que parece que ele, ou ele é doido, ou ele não viu o meu vídeo, é... Eu falei que o Toguro revela, que ele tem o poder de revelar, mas que ele precisa de alguém, ou ele mesmo fazer a pessoa, puxar a pessoa pra marca e segurar. Como o Renato faz, tem o poder de, o Renato tem o poder de revelar e de segurar as pessoas que valem a pena pra marca, ele segura na marca. O Renato faz esse trabalho muito bem feito, né, eu já faço o trabalho de contratar o cara e segurar ali na marca, né, então em momento nenhum eu bati na Shark, né, e nem mesmo no Toguro. Não revelou ninguém, parceiro, então tipo, mano, mas tem história na manhã, né, eu tenho história. Eu falei que você tem história, só que a diferença é que você fica muito, eu faço, eu sou, eu aconteço. Mas eu vou afirmar aqui, tá, sou o único, o maior influenciador que dá mil coqueteleiras por mês, 10 mil doses de pré-treino. Dá cachaça também, né, tem influenciado as pessoas a beber cachaça, né, da hora. O que mais você exige? Em mil camisas eu dou pra seguir no nome da rua. Vou começar a gravar e postar. Já grava e já posta. Tá muito foda, mano, pra ver o Zé ou ela falar que não fez nada, pô, mano. Ou ele não está falando de mim porque no meu vídeo eu não falei que ele não fazia nada. Só que o problema é, vejam bem como as pessoas distorcem a coisa. Rapaziada, tem o meu vídeo aqui no meu canal, onde eu falo que o Toguru tem um potencial incrível pra revelar pessoas. E eu estava falando justamente do choro dele mesmo, falando que, ah, eu revelei o motoboy, a Grof foi lá e pegou. Eu revelei não sei quem, a Integral foi lá e pegou. Porque achar que não está na mesma velocidade que eu. Então eu falei exatamente do que o cara mesmo estava falando. E eu fui lá e falei que ele precisa ou de uma pessoa, e ele mesmo vai falar aqui, ou de uma pessoa ou ele mesmo segurar como o Renato faz, tá? Calma lá, né? Agora, em momento nenhum eu não falei que ele não fazia nada. Olha como os caras são moleque e criança. Calma lá. Eu nem entendei direito de opinar sobre os meus vídeos, mano. Você não tem nem moral, mano. Esquece, tá ligado? Então eu estou montando uma equipe pra eu ter uma liberdade, o meu próximo contrato... O próximo contrato, o que foi que eu falei? Ou ele mesmo fazer, ou ele ter alguém que faz, cara, simplesmente. Só que o ego desses caras, cara, é muito inflado, mano. Tipo assim, o cara está repetindo exatamente o mesmo que eu falei, mas ele está ofendidinho, como se eu tivesse xingado ele, tá ligado? Então, tipo, porra... Vai ser diferente. O próximo contrato vai ser diferente, é exatamente o que eu falei. Ele precisa de alguém ou de uma equipe. E já a minha verba é pra contratar pessoas, tá ligado? Então é essa a dependência do cara, a velocidade. Então não que a Char que não está fazendo, é o contrário, mano. E quem falou que a Char que não estava fazendo era você mesmo, irmão. Nenhum eu falei que a Char que não estava fazendo. Ele está tentando aqui, sabe o que o Toguru está tentando fazer? Tentando passar um pano nele mesmo, porque foi ele que queimou a própria marca, não foi eu. Pelo contrário, teve gente que veio, ah, porra, você está defendendo a Char que, porra... Porra, espera ainda, mano. Vai lá e vê o vídeo, tenha pelo menos coerência no que você está falando. Seja homem, não seja moleque igual você é. Agora, o grande problema é aqui, porque eu não sei se ele viu o meu vídeo todo, tá? O grande problema é o cara ver um pedaço de vídeo, igual no culturismo de casa, nesse próprio, no própria página do Igor, né? Que inclusive é meu amigo. O Igor postou só esse pedaço do vídeo, ó. O Toguru, ele tem um potencial pra revelar. Mas ele precisa... Ó, veja, ele tem um potencial pra revelar. ... começar a trabalhar a forma de segurar o atleta do mar. Porque como eu tinha falado mais cedo, o Pantera estava na mansão Maromba, só tinha todo aquele hype. Cara, e eu cheguei na mansão Maromba um dia, quando eu estava ainda fazendo a negociação. Assim, como vocês estão vendo, cara, em momento nenhum, eu falei que ele não fazia nada como ele mesmo falou. Mas uma das coisas chatas de você ver é isso aqui, ó. O cara falou que você não sabe segurar os caras, Toguru, que você sabe só revelar que você não segura ninguém. Olha o que o Gorgonardi vai falar. Ah, o cara falou que você não sabe segurar ninguém, mano. Olha o meu vídeo, acha esse trecho. Eu desafio o Gorgonardi, você não faz react. Acho o momento em que eu falei assim, ah, o Toguru não sabe revelar ninguém, o Toguru não sabe segurar ninguém. Eu falei que ele precisa de alguém ou de uma equipe pra fazer isso. Ou ele mesmo fazer, como é o caso do Renato que faz. Né? Tanto que eu não falei, eu revelo as pessoas e eu seguro. Eu falei, ele precisa de alguém porque ele tem um potencial absurdo. Inclusive, eu falei que ele é gigante e que eu sou pequeno. Agora, a diferença é que as pessoas que eu já revelei, eu não fico cobrando das pessoas. Eu não fico apontando, Ai, fulano, meus 10 pulos, eu não fico chorando. Então, assim, o grande problema é distorcer tudo que a pessoa fala e aí vem ofender sem sequer ter visto o que a pessoa falou. E aí, eu não vou citar o nome. Não vem, não vem falar que você está falando de comentários aleatórios porque falou de citar o nome. Você vai citar o nome de todo mundo que está lá no comentário falando? Então, assim, mano, é o ego desse meio do fisicoturismo é muito inflado, cara. É muito inflado. Ninguém pode falar nada de ninguém. Eu juro pra vocês, eu vi esse vídeo aqui do Gorgonóide e falei, Ah, mano, deixa pra lá, não tem problema não. Eu não falei isso, mas também não tem problema não. Aí, o cara vem, tipo, xingar, ofender. Mano, seja homem e ofenda as pessoas pessoalmente. Entendeu? Não seja moleque. Sabe? Eu acho desnecessário esse tipo de coisa. É só ir lá e ver o vídeo que eu fiz. Se você não viu o vídeo, tudo bem. Mas um homem, que é pra ser homem de verdade, você deveria ter ido ver o vídeo que eu postei. Entendeu? Eu achei totalmente desnecessário. É chato estar fazendo esse vídeo. Não quero mais me envolver nesse tipo de polêmica. O que eu falei não foi puxando polêmica coisa nenhuma. Tá lá o vídeo aí. Pra quem quiser ver. Então, é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Já tô por aqui com essas besteiras aí. Essas molecagens, esse ego inflado do meio do fisiculturismo. Tamo junto.